Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a tag e uma macera xixi Goma de novela, massa no meu tela Pião na favela, mato e morro por ela Se for necessário Já quero e se me quero e se me ensina a se divertir aonde você tá Bota que eu te amecer Já quero e se me quero e se me ensina a se divertir aonde você tá Bota que eu te amecer 3, 2, 1, viva Aí, vocês são parecidos, são parentes Parece a mesma pessoa e nem é do tempo diferente Vou matar esse garoto Tu é outro transitinho mais velho Eu tô, eu só gosto de mais novo Pô, MT, tu trouxe um cara doentinho É que agora tu apanha pro magrinho Tu tá aqui em SP, depois eu mando meu vacilho Com certeza, você não perdi o teu amigo? Ele é maluco, beleza? Sinceramente, eu faço o filho tranquilo Você não é chavoso, tu só comete vacilho Ele é maluco, beleza? Da hora eu sou sagaz E eu sou mais velho, 10 mil anos atrás Mano, tá ligado? Aqui você pulso com mil Matei vocês e no dois mil Quem é você pra falar que eu sou doente? Só porque eu vejo o mundo de uma forma diferente? Ô meu freguês, 10 mil anos atrás não ganhou Então tente outra vez Vai da hora Isso aí que é legal, louco O meu é que fala nesse mundo que é normal Mas aí, chule O teu rap é palhaçado É melhor ter pro stand-up pra fazer tuas piadas Sinceramente, a disciplina 10 mil anos atrás ainda não aprendeu rima Então, sinceramente, pra mim tá ilusório No chavone de doente Tá sendo contraditório Eu tô sobre gays Mas tamo no Brasil Quem levou um pau lá onde lá nasceu? Entendeu? Você e o AJ Aqui é o chavote que trouxe umas respostas Barulho prefiado É isso aí, pra ter que salvar a ação Barulho para as rimas da dupla do Schuller Barulho para as rimas da dupla de Crazy Team Dá um sangue com vontade É a dupla do Schuller É a dupla do Crazy Team Faz barulho, levanta a mão Quem gostou das rimas da dupla de Schuller e MT Pode ir para Pode ir para Gente, mente, mente Faz barulho, levanta a mão Quem gostou das rimas da dupla de Schuller e MT É isso aí, amor Ae, 1 a 0 MT Que chamou Schuller Schuller Quem quer segundo alto, cabulando O que tu quer? O que tu quer? O que tu quer? O que tu quer? É a porra, energia, bora Barulho, barulho Barulho, barulho Gol, 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 gol Por isso que eu to o olho de hoje Cê vem pra ser um dinossauro, eu vim pra ser teu meteoro Da hora meteoro, mas o rap é piagem Eu gosto de dinossauro, é da escuta, sabotagem Por isso que teu rap é uma piada Tu não entendeu o racional, por isso que tu é piada Ah, me esquece? Ô malucão, só escuta a lua santana, meteoro da paixão Aí dá a boca, agora rima com o bolo da louca É, acho que você é normal, esquece Você esqueceu o cadernal, louco pra caramba Essa é a toa, pra você, pra tomar a caminhada de força Coroa, cê passou do verso da disciplina Tu esqueceu o cadernal e tu esqueceu a rima Que significante, pelo menos tu esqueceu do mais importante Aí MT, posso falar uma coisa pra você? O que tu quer ser quando crescer? Vou te falar uma parada, porque o rap é verdade Você tá na terra dos menor realidade Quando tu crescer vai ser tipo assim Seja qualquer pessoa, menos o Crazy Team Chega, que idiota Perdoe, porque foi me dando conta Aplausos 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 Eu vi quem pagou pra ver Vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer Que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer